Treinamento, capacitação, pesquisa, custa caro. E aí eu faço a pergunta ao inverso. Então, experimenta a ignorância. Veja o quanto custa a desqualificação, a falta de dados, a falta de pesquisa. E veja se isso traz algum benefício. Então, a gente começa a falar de Intelfri, precisa se posicionar. Entender qual é o público. A gente, assim, dos parâmetros de marketing, do marketing, traz uma definição antiga, do passado, que era mais ou menos a arte de fazer o sujeito comprar aquilo que ele não quer, na época que ele não pode, com dinheiro que ele não tem, para mostrar para quem ele não gosta da pessoa que ele não é. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa semelhante. E o que acontece é que, na hora do passado, o marketing é o marketing do empurra. Empurra o destino, empurra o produto, empurra. E hoje esse marketing está ultrapassado. Hoje o cliente está mais exigente, está mais puxincheiro. Ele é um cliente que a gente chama de Somolo. Não sei se os senhores já ouviram falar nesse termo, mas Somolo vende social, móvel local. Ele define a vida dele em uma plataforma de smartphone. Ele define o destino dele na palma da mão. Ele pesquisa, ele busca, ele compara preços, ele reclama, ele namora, ele faz tudo em uma plataforma de smartphone. E isso traz para a gente, assim, uma necessidade de pensar digital em um destino como esse. Pensar onde todas as áreas, todos os serviços, todos os prestadores de serviços, estejam agregados dentro de uma plataforma de smartphone, onde vocês estejam na vitrine do turismo. Agora, na vitrine, para que público? Essa é a nossa segunda questão do marketing. A questão do posicionamento mercadológico. Se você não sabe para onde vai, para o lugar certo. Qual é o público que a gente espera receber em carro frio? E aí eu costumo dizer mais uma frase, que ele muito abraça, pouco aperta. Ou seja, as pessoas, elas têm, assim, sobretudo os gestores, eles querem trazer demanda, porque eles estão o tempo todo pressionados com o resultado. Isso faz todo sentido. Agora, imagina se a gente planejar para atingir objetivos e metas delineados previamente. E aí a gente sai do fazejamento e entra com um real planejamento. Um planejamento de cidade, um planejamento de destino, um planejamento de público, um planejamento de estratégias comerciais que possam estar alavancando uma demanda que atenda à sustentabilidade do negócio. Isso traz, então, desafios. Desafios que entendam pessoas, processos, uso de tecnologia, para que possamos juntos pensarmos soluções, parcerias, captação de recursos. Porque eu estava falando com o Radamés, ainda há pouco. Assim, não tem muita mágica. Na verdade, o que temos é, sem dinheiro não dá para fazer muita coisa. Mas com o dinheiro, e esse dinheiro planejado, opa, a gente começa a trabalhar no desenvolvimento de uma cidade tão bonita, como o Cabo Frio, como a cidade do Rio de Janeiro, como as cidades do entorno aqui, e de uma forma única, de uma forma em bloco, de uma forma onde todos trabalham para todos. E isso não é utopia. Isso é uma questão de destino, de fortalecimento, de uma costa que nós temos aqui, e que ainda é muito pouco trabalhada. O Rio de Janeiro precisa de vocês. O Brasil precisa de vocês. E muito mais do que isso, o Brasil deseja o Rio de Janeiro. Só que a gente precisa desmistificar algumas situações. A gente ainda é atropelado pela chancela da violência. E a violência, não sei se os senhores sabem, mas a cidade do Rio de Janeiro nem configura entre as dez capitais mais perigosas do país. Eu não sei se os senhores tinham essa informação, mas, por exemplo, capitais do Nordeste, Maceió, Fortaleza, João Pessoa, Salvador, Pai dos Senhores, eu não sei se os senhores sabiam, mas Porto Alegre se inclui entre as dez cidades, e o Rio de Janeiro não consta nesse leque de cidades que recebem o título de cidade mais violenta. Mas se a gente pensa no Rio de Janeiro de mídia, no Brasil todo, onde a gente liga, desde o Maldiabinho até o último jornal, o bombardeio é incrível. Nós precisamos defender. E a nossa arma é exatamente o mecanismo de solução que somos, social, morro, local. Ao invés de nós estarmos distribuindo notícia ruim, notícia que o outro matou, o outro... A gente precisa dizer o que deu certo. O que está acontecendo que chama a atenção de um público que está ávido para fazer um mergulho, para visitar uma praia de bandeira azul internacional, para que vocês possam ter a capacidade de poderem estar prosperando a partir de notícias verdadeiras. A gente não quer omitir fatos, omitir dados. O que a gente quer é externar o que o nosso Estado tem de bom. E tem muita coisa. Tem muita coisa. O nosso Estado inteiro é muito rico. E o que a gente precisa ter é a capacidade de compartilhar as boas notícias. Aliás, em um jornal das boas notícias em Cabo Frio, seria, assim, muito importante. Assim como em todo o resto do nosso Estado. E aí, em relação à questão de destino, é a questão da distância. Eu peguei hoje, por exemplo, o carro de manhã, seis horas da manhã, seis e meia da manhã, oito e meia da manhã, estou batendo aqui na porta do hotel, e isso traz para a gente, assim, uma facilidade, uma facilidade de deslocamento. A gente que circula pelo Brasil todo, a gente vai à Goiânia, por exemplo, ou vai, por exemplo, a Curitiba, e o sujeito vai de Curitiba para Paraná, vai ir para uma cidade ali do Paraná, três horas, quatro horas, cinco horas, e todo mundo acha isso perto. E quando a gente fala de sair de um bairro, por exemplo, o cara mora no Rio Leblon, e quer ir para a Barra da Tijuca e acha longe. Então, desmistificar também essa questão dessas distâncias. Nós temos um raio de muito pouca distância para que possamos estar penetrando pelo Estado de uma forma capilarizadora, de uma forma energética do ponto de vista financeiro. Falta essa distribuição. E a atividade turística é uma atividade que permite essa distribuição. é uma atividade que permite a não concentração de recursos em uma determinada região. A questão da localização e a questão da segurança já foram faladas aqui, a gente precisa desmistificar isso um pouco. Cada um de nós, todos os dias que acordamos, podia não estar botando uma notícia positiva, podia não estar botando uma foto positiva, podia estar botando uma imagem de um Rio de Janeiro que está certo, de um Cabo Frio, que quer receber mais turistas. Um Cabo Frio que quer receber mais eventos. Que quer receber um turista consciente. E a gente educa para o consumo. Fala o que é a bandeira. Fala o que é o destino. Fala que a gente tem uma história incrível para ser vivida, experimentada. Porque é isso que o destino promove. Acabou aquela história de excursões, de tanta gente, e a gente começa a falar de cada vez mais um turista que visita por conta própria o destino, que aluga um carro. Eu tenho participado de feiras no Brasil todo, de turismo, e eu sei que as companhias aéreas, elas ocupam grande parte dessas feiras, os hotéis também ocupam, mas quem eu tenho visto ocupando cada vez mais espaço são as locadoras de automóveis. Todas elas estão presentes de uma forma muito robusta, porque as pessoas, elas acabam arrumando automóveis para circularem em que elas estão. Eu preciso de infraestrutura, eu preciso de sinalização, eu preciso de GPS, eu preciso de uma rede de tecnologia, eu preciso estar dentro do smartphone. Eu preciso estar digitalmente trabalhado, e eu costumo dizer que quem não for ponto bom será ponto morto. Essa é a história que a gente faz com que a gente tenha a capacidade de pensar de uma forma mais digital. Então a questão da infraestrutura, sinalização, integração e gestão de serviços, não importa se você é um hotel e que você só se responsabilize pelo seu hotel, não pode pensar dessa forma. O hotel precisa pensar do parceiro do barco, que precisa pensar no guia de turismo, que precisa pensar numa seleção. Numa seleção, porque acaba que a experiência, ela se inicia, a parte inicial dessa experiência, que a gente chama de ciclo de serviço, ela se inicia, e essa parte primeira, ela é muito importante. Mas o final da experiência, ela é mais relevante, ela fica mais na memória desse consumidor, desse turista, desse passante, desse viajante, e isso traz uma condição de pensar o tempo todo em pesquisa, meus caros. Não dá para desenvolver atividade turística sem fazer pesquisa. Pesquisa de demanda, pesquisa de satisfação de cliente. E hoje há metodologias tão simples. Uma metodologia, não sei se o senhor já ouviu falar, em NPS Net, que promou o transporte. Uma pesquisa cuja bibliografia, eu posso sugerir aqui, chama-se, no nome do livro, A Pergunta Definitiva. Ou seja, de 0 a 10, que número, o turista avaliaria, por exemplo, o final da experiência em Cabo Frio? E de 0 a 6 são os detratores da marca, 7 e 8 são os neutros, aqueles que não falariam muito bem da marca, mas que viveram alguma coisa interessante. E 9, 10, os promotores da marca de Cabo Frio, aqueles que a gente precisa estar blindando. A gente precisa estar blindando promotores da marca Cabo Frio. Aqueles que, como o Roberto, um cara, que eu conheci outro dia pela internet, e o que aconteceu é que eu vejo a vibração dele pelo destino, pela cidade, pela capacidade. Se como não conhecer, e todos aqui, de alguma forma, contribuíram de uma forma positiva, impactante. Mas sem dados, a gente não clica em estratégia. Sem dados, a gente não planeja. E isso é muito importante que haja um investimento maciço em dados, em segmentação mercadológica, a gente tem basicamente três formas de segmentar público. A base demográfica, onde a gente fala de idade, idade social, multiscolaridade, religião. Eu preciso dessas informações. Se eu sei qual é a idade que frequenta, se eu sei qual é a religião que frequenta, se eu sei quem é, e aí eu somo isso à questão da base geográfica. A base geográfica tem a ver com localização, clima, relevo. Quem é que vem para cá? Não adianta só falar vem o pessoal do Espírito Santo para cá, porque esse é o destino que a gente já sabe que vem. Como é que a gente trabalha ele melhor? E os demais? Como é que a gente trabalha no entorno de uma forma concentrada ao longo do ano inteiro?